Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toriamos ombro a ombro as peras. Ninguém nos leva ao engano, toriamos mano a mano, só nos podem causar dano de esperas. Entram guisos, chocas e capotes e mantilhas pretas, entram espadas, chifres e derrotas e alguns poetas, entram bravos, cravos e dichotas, porque tudo mais são tretas. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada, são ombrados e olejos nabos que não pagam nada, e só ficam com os peões de brega, cuja profissão não pega. Com banderilhas de esperança, afugentamos a fera, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça, e fazermos da tristeza graça.